E aí, já em campo. Nenhuma defesa, né? As bolas perigosas do Grêmio foram todas pra fora. A cobrança de falta do Reinaldo, duas finalizações do João Pedro. Novamente o Gustavo Nunes. Reaçou encarar ali a marcação? Obrigado, tem que acordar. Gabriel Nunes, quem voltou ali na marcação, se enroscou. Primeiro cartão amarelo no jogo, agora sim cobrou o Grêmio. Gustavo Martins, último toque. O Grêmio, perdão, o Gustavo Nunes. E por isso o tiro de metro, vamos rever? É, toca. Jeromel tava fazendo ali o corte. E vai sobrar, e vai sobrar com o Gustavo Nunes. Pra arrancar, sozinho, na individual que favorece o Grêmio. Ele abriu os braços que ele não tinha. Onde estiver, ponto net. E seja sócio. Gustavo Nunes, tenta a finta. Tá aí o lance novamente, ó. Deixou o braço, né? Deixou e deixou o braço. Zagueiros da equipe do Grêmio pra organizar, ajudar na saída. Reinaldo. Gustavo Nunes. Lucas Souza, que entrou também bem no jogo. Jogadores de frente. Chuto, Borácio, agora o Lucas Souza, o próprio Gabriel Pereira, jogaram mais. Fala esticada pro Henrique. Pro Grêmio, Gustavo Nunes. Olhou pra área. Vem o levantamento, olha a chegada, uma casquinha. Gustavo Nunes, uma casquinha. Galdino entrou, Márcio Duarte... Música Vem o levantamento, olha a casquinha. Música